O que é o ar condicionado? É necessário a troca de todo o forro, bem como também a troca do telhado. Diante de tudo que nós estamos passando nesses dias, de maneira muito singular, com esse ar muito quente, nós estamos vivendo em todos os ambientes. E para isso todos nós já sabemos, é necessário o esforço de todos nós. Não adianta o padre sozinho ou os padres, não adianta o pastoral A ou pastoral B, não adianta um grupo pequeno se movimentar. É impossível a gente poder alcançar o objetivo que precisamos, para que assim nós possamos colocar esse ar condicionado e trazer à nossa igreja, à nossa comunidade um bem-estar. Mas por que o senhor está dizendo isso, padre Rodrigo? Tudo na vida, meus irmãos e minhas irmãs, se não tiver perseverança, nós não vamos alcançar com a esperança que tanto precisamos. Padre Rodrigo, dá trabalho, lógico, todos nós temos consciência disso. Tudo que é fácil nessa vida e tudo que é gostoso nessa vida, uma brincadeirinha. Ou é pecado, ou engorda. Só para descontrair. Mas que nós possamos entender no evangelho de hoje, o reino de Deus precisa acontecer. E o que é o reino de Deus? Nós já sabemos, é esse reino de justiça, é esse reino de paz, é esse reino de santidade, é esse reino de verdade. É esse reino que nós, os filhos e filhas de Deus, encontramos abrigo, encontramos felicidade e nele nós somos realizados. Isso é o reino de Deus. Deus, agora volta a pergunta, meus irmãos e minhas irmãs. Uma igreja acolhedora, uma igreja confortável, uma igreja com tudo aquilo que nós sabemos que precisa ter nos tempos de hoje. Quanto bem faz a cada um de nós. Deus, ontem mesmo ainda dentro dessa reunião, encontrei um jovem no final da reunião que vem passando por uma situação difícil na sua vida. Como muitos dos nossos jovens vêm passando nesses últimos tempos. Quase que a gente faz aquela pergunta, mas qual é o seu problema? E a pessoa vai dizer claramente, não tem um problema, mas a ansiedade tamanho, que as ameaças de tirar a vida, as ameaças de um vazio, as ameaças de uma dor, as ameaças de um sofrimento, as ameaças e muitas das vezes as mutilações, é algo que vem fazendo parte muito presente da nossa sociedade. E não basta a gente soltar uma frase, é falta de fé. Não basta a gente soltar uma frase, é falta de Deus. Esse jovem, por exemplo, está na igreja, tem fé. Onde está a resposta? Sabemos em Deus? Onde está a solução? Sabemos em Deus? Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser esse agente de transformação na vida de tantas pessoas. E por isso, hoje, o Senhor nos convida a entender, por meio de tantos esforços que todos nós temos na vida. Maravilhas fez. Maravilhas faz. Maravilhas continuará fazendo conosco o Senhor. Então, vamos pedir hoje, nesta santa missa, esta graça para todos nós. O reino de Deus precisa verdadeiramente ser, acontecer, estar na vida de todos nós, os filhos de Deus. E para que esse reino aconteça, nós precisamos, cada um de nós, como hoje nos exorta a palavra, termos esperança, termos esperança, não darmos por vencido, não nos desanimar, não entender que a vida, as coisas que passamos, ou as dificuldades que enfrentamos, ou as lutas que travamos, ou as buscas que temos, não pode ser, não ser vencida, pela esperança. Aonde nós precisamos enxergar a nossa grande missão? Perseverança. É preciso perseverar no Cristo. Na troca de um telhado, no casamento, na escola, no trabalho, na relação marido e mulher, na vida com os filhos, no servir na vida da comunidade, na castidade, na castidade, no celibato, na oração, na entrega, na confiança em Deus, na luta contra as enfermidades, na busca, meus irmãos e minhas irmãs, de tudo aquilo que nós acreditamos, o reino de Deus. O reino de Deus é como um fermento, que se coloca na massa e leveda. Assim é a nossa vida. Peçamos nesta terça-feira, neste dia bonito da vida da nossa igreja, olhando para o nosso anjo da guarda, que está sempre pronto a nos incentivar, contemplando a face amorosa de Cristo, tão presente na Sagrada Família de Nazaré. e assim, meus irmãos e minhas irmãs, na feliz certeza das nossas maiores vitórias em Cristo Jesus. Como assim, Padre Rodrigo? Basta a gente voltar lá na segunda leitura de domingo, que nos ilumina toda esta semana. A carta de Tessalonicenses, no capítulo 1º, no versículo 5º. Maravilhas fez conosco o Senhor, porque Ele age com poder nas nossas vidas. Entreguemos, meus irmãos e minhas irmãs, no altar do Senhor, no amanhecer deste doce dia, tudo aquilo que nós estamos precisando, que Deus possa agir com poder nas nossas vidas. Amém.